A história do Doflamingo em um minuto Doflamingo era o Terinho Bito da família Don Quixote O pai dele queria ser um humano normal e decidiu renunciar o posto do Terinho Bito Isso gerou uma revolta entre o pequeno Dof e sua família Após isso eles foram viver em uma pequena cidade E as pessoas que moravam nessa cidade acabaram caçando a família Don Quixote por serem ex-Terinho Bito Isso resultou na morte da mãe do Dof Após isso Dof jurou vingança a todos e com a ajuda do Treble matou seu pai E criou um bando pirata, com esse bando ele voltou a Dressrosa Que era a terra que a família dele governava antes de se tornarem Terinho Bito Após anos governando Dressrosa e sendo um pirata de Tibucaio O Luffy, o Lau e o seu bando apareceram com uma aliança e o derrotaram E depois disso o Dof foi preso e permanece em Peldau A história de Katakuri em um minuto Katakuri é o terceiro filho da família Charlotte Sendo trigêmeo da Fikui Oven Durante sua infância Katakuri amava comer donuts Um dia ele encheu tanto sua boca que rasgou suas bochechas, criando uma cicatriz Katakuri deu uma aparência estranha, o que faz as pessoas o evitarem E ao ver que as pessoas estavam ameaçando seus irmãos Ele ficou ainda mais forte para protegê-los Após muitos anos treinando, ele se tornou um dos generais do Osta Big Mom Alcançando uma recompensa de mais de 1 bilhão de Beris Ele se fortaleceu e treinou seu haki da observação em um nível tão alto Que ele passou a ver o futuro Juntando seu haki e a sua fruta para a Mestre Especial do Moti Ele se tornou semi-intangível, podendo moldar o seu corpo para desviar de qualquer ataque Durante o casamento de Sanji, Katakuri teve o papel de parar o Luffy e o derrotá-lo Sendo mais forte e mais habilidoso que o Luffy Ele podia fazer tudo o que o Luffy fazia e ainda melhor do que o Luffy Após uma luta intensa, ele foi derrotado Encostando pela primeira vez suas costas no chão depois de uma luta E depois que o Luffy fugiu, Katakuri ficou cuidando de Holy Cake E permanece tomando conta